não, não, embaixo do móvel, não, não é que parece que você olha e fala, vai para baixo do móvel, né, Malbec? Ei, Malbec, você quer jogar o bichinho debaixo do móvel, né? Você e o Bambam. Não, 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 não. E cadê agora o bichinho, hein? Cadê o bichinho? Cadê, Bambam? Cadê o 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 Bambam? Cadê? Cadê Tauá? Cadê o bichinho Tauá? Cadê o bichinho menino? Cadê? 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 Cad Tchau.